Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para um vídeo rápido e vamos falar de IRBR3 no Semaral, no Diário, o papel fazendo forte correção e pode perder a mínima, 4,68, o que preocupa muito o investidor. E a pergunta é, onde para essa correção quando o IRBR3 faz o pivô de alta no 60, faz retomada e encontra uma cotação condizente com o market share da empresa? Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Para você que está no feriadão e desconectado de tudo, olha aí, rapaz, os percentuais e como fechou o nosso mercado na sexta-feira. Infelizmente, IRBR3 está aqui, olha, entre os destaques negativos, entre os papéis que corrigiram, mas não foi o que mais corrigiu, a gente tem Magalu com uma correção de 18,32 e NTCO3 com uma correção de 17,54. Pois bem, IRBR3 corrigiu 5,79, é correção forte, buscando mínima no papel e com o nosso mercado para baixo. Olha aí o índice futuro na sexta-feira, 1,20 para baixo, dificulta demais a retomada do papel. Você está posicionado em IRBR3? Coloca aí o seu preço médio nos comentários, eu quero saber. Nesse final de semana fizemos um vídeo sobre a OiBR3 e a OiBR4, onde é o fundo, qual é o preço justo do papel. O vídeo vai estar como recomendação para você num quadradinho aqui embaixo, não perde esse vídeo. Também fizemos um vídeo sobre Magalu e Via. É hora de comprar? Onde é o fundo? Um vídeo técnico. Você que é investidor ou quer entrar no papel, não pode perder, também vai estar na recomendação. Acompanhe, continue aprendendo um pouco mais a cada dia. De volta ao gráfico, é gráfico diário e é papel em tendência de baixa, podendo perder 4,68, que é a mínima do papel. Considerando esse candle, olha lá embaixo, dia 20 do 9 de 2021, esse papel vem andando de lado nessa faixa, tentando escapar, mas sem sucesso e podendo encontrar uma mínima, o que preocupa muito o investidor. O que você deve pensar agora é qual o motivo do seu investimento. E se você está de fora, eu vou entrar porque o papel me parece barato, ou eu vou entrar porque eu conheço a empresa, fiz um estudo e estou preparado para a correção a partir de agora. Porque sim, esse papel ainda pode corrigir ainda mais a partir de agora, buscar mínimas, porque o nosso mercado ainda não fez retomada. Tenta fazer, mas ainda não fez. Enquanto o nosso mercado estiver para baixo e todas as incertezas parem sobre a empresa, essa empresa ainda pode corrigir e corrigir muito. Até que encontre um fundo, faça um pivô de alta no 60, os balanços mostrem resultados positivos trimestre a trimestre e aí o preço segue o lucro. E o papel alcança uma cotação mais condizente com a importância da empresa. Investidor de longo prazo, quando você decide fazer uma posição numa empresa para longo prazo, tem que esperar que isso aconteça. E não ficar olhando o gráfico todo dia desesperado porque a ação está fazendo correção ou eufórico porque a ação está subindo. Se você está em um papel de longo prazo, sobe 20%, 30%, você não vende. Se desce 10%, 20%, você também não vende. Isso não muda nada no seu investimento. O importante é a empresa encontrar o seu patamar de trabalho, fazer a sua reestruturação, colocar balanço positivo e mostrar no gráfico, no mercado, a sua importância. Enquanto isso, o seu investimento tem que estar embasado naquilo que você entende na empresa. E não em notícias, muito menos em euforia ou pânico no mercado. Fez o seu bom estudo, fez o seu investimento, mantenha o seu investimento até que você mude de ideia baseado em um estudo. Não em notícias ou em pânico e euforia de mercado. Quer saber muito mais sobre RBR3? Uma série completa em domb3.com.br, página vídeos. Certeza que você vai aprender muito. Além de bancões posicionados, o milionário Bars. Deve estar sabendo aquilo que faz. E se você tem alguma dúvida, veja esse vídeo na página vídeos. Muito obrigado, eu sou o Dom. Deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal. Até as 18h21, se Deus quiser.